Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Entre as coroas dadas pelo alto, cujo louvor celebra o nosso canto, Glorioso brilhas por merecer tanto, durante São Bento. Ainda jovem, jovem, a santidade do mundo, o gozo nada te roubou, puxa teus olhos desde com uma flor, olha azul alto. Padre, família, deixas pela fuga, e na floresta buscas teu sustento, ali em de Jesus, pra ensinar reino, hoje em Vila Santa. Obediência, além de Cristo, ensinas aos reis e povos tudo o que lhe agrada, Por tua prece nossa, tem entrada aos pés do céu. Glória a Deus, Pai, ao Filho, o Unigênito, e ao Santo Espírito, honra a coração. Graças a Ele, sujo teu carão, ao céu, amém. Não podeis servir a Deus, e ao dinheiro. Ouviste, povos todos do universo, Muita atenção, ó habitantes deste mundo, Poderosos e humildes, escutai-me, Ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Minha boca vai dizer palavras sábias, Que meditei no coração profundamente. Inclinando meus ouvidos às parábolas, Descifrarei ao som da harpa o meu enigma. Por que temer os dias maus infelizes, Quando a malícia dos perversos me secundar? Por que temer os que confiam nas riquezas, E se gloriam na abundância de seus bens? Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, Nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, Não há riqueza que a possa adquirir. Deitar ao homem uma vida sem limites, E garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente, Morrem os loucos e também os insensatos, E deixam tudo o que possuem aos estranhos. Os seus sepulcros serão sempre as suas casas, Suas moradas através das gerações, Mesmo se deram o seu nome a muitas terras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não podeis servir a Deus E ao dinheiro Ajuntai vosso tesouro no céu Diz o Senhor Este é o fim do que espera estultamente, O fim daqueles que se alegram com sua sorte. São o rebanho recolhido ao cemitério, E a própria morte é o pastor que os apacenta, São empurrados e deslizam para o abismo. Logo seu corpo e seu semblante se desfazem, E entre os mortos fixarão sua morada. Deus, porém, Nem seu prestígio poderá acompanhá-lo Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo Todos te aplaudem tudo bem isto que é a vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais Que nunca mais e nunca mais verão a luz Não dura muito, homem rico e poderoso É semelhante ao gado gordo que se abate Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ajudai vosso tesouro no céu Diz o Senhor Toda glória ao Cordeiro imolado Toda honra e poder para sempre Vós sois digno, Senhor nosso Deus Vós sois digno, Senhor nosso Deus De receber honra, glória e poder Porque todas as coisas criasteis É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vós sois digno, Senhor nosso Deus De o livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imolado Para Deus nos rime o vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizeste de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Iremos reinar sobre a terra O Cordeiro imolado é digno De receber uma glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Toda glória ao Cordeiro imolado Toda honra e poder para sempre Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados para a salvação De acordo com o projeto de Deus Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre A esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu filho Para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos E aqueles que Deus predestinou também os chamou E aos que chamou também os tornou justos E aos que tornou justos também os glorificou É justo o nosso Deus Ele ama a justiça Quem tem reto coração A de ver a sua face Ele ama a justiça Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo É justo o nosso Deus Ele ama a justiça Sobre este desce a benção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador Porque esta geração dos que eu procuro A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poderoso Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Deus que eu procuro Peçamos a Deus Pai, fonte de toda a santidade Que pela intercessão e exemplo dos santos Nos conduza a uma vida mais perfeita E digamos Fazem-nos santos Porque vós sois santo Pai Santo, que nos destes a graça De nos chamarmos e sermos realmente Vossos filhos Fazei que a Santa Igreja Proclame as vossas maravilhas Por toda a terra Fazem-nos santos Porque vós sois santo Pai Santo, inspirai os vossos servos A viver dignamente Segundo a vossa vontade E ajudai-nos a dar abundantes frutos De boas obras Fazei-nos santos Porque vós sois santo Pai Santo, que nos reconciliastes convosco Por meio de Cristo Conservai-nos na unidade Por amor de vosso nome Fazei-nos santos Porque vós sois santo Pai Santo, que nos convidastes Para tomar parte no banquete celeste Pela comunhão do pão descido do céu Dai-nos alcançar a perfeição da caridade Fazei-nos santos Porque vós sois santo Pai Santo, perdoai as faltas De todos os pecadores E acolhei na luz da vossa face Todos os que morreram Fazei-nos santos Porque vós sois santo Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Santíssimo, que nos reconciliastes 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 Santíssimo, pois sabe que nos reconciliastes O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Demos graças a Deus Ó Virgem Pai Tu que és a mulher por excelência A quem é primitivo a serpente E teme porque Tu és a Mãe Do nosso Redentor Jesus Cristo Aquele que esmaga a cabeça da serpente Defende-nos das ciladas No demônio No demônio A quem é primitivo a serpente A quem é primitivo a serpente A Jeudi